Eu estou irritado irmão, eu vou aproveitar que está na internet Seu abençoado para não dizer outra coisa Tu para de ir para a internet para falar mal das irmãzinhas que saem marchando na igreja Para de ir para a internet para falar mal dos irmãos que falam em línguas estranhas Dos irmãos que fazem aviãozinho, sei lá Porque eles estão zombando aquilo que era santo Antigamente quando alguém falava em línguas mais altas na igreja A igreja calava porque vinha um temor Antigamente quando alguém profetizava a igreja calava Porque vinha um temor, hoje o que estão fazendo? Estão virando motivo de zombaria Eles vão para lá zombar, o que acontece? Entram os crentes modernos que tem vergonha de ser batizado com o Espírito Santo Tem vergonha da presença de Deus por causa desse engraçadinho Mas eles fazem isso porque eles sabem que se não tiver alguém machando O pecado deles vai ficar encoberto Ele sabe que se não tiver profeta O Espírito Santo não poder operar Ele vai poder fazer o que ele quiser Mas ainda tem crente que vai se levantar e vai dizer assim diz o Senhor Aqui o Espírito Santo ainda pode operar A casa aqui é de Jesus A igreja aqui é de Jesus Quem manda aqui é Jesus Quem opera aqui é Jesus Receba a presença de Deus Talvez diminua os glórias Porque vai apertar o negócio aqui O cuidado com a igreja é maior Porque ele já identificou que é a noiva Então o cuidado é maior E o cuidado sendo maior Alguém vai poder casar, separar, casar, separar, casar, separar Você não Porque o cuidado do Espírito Santo contigo é maior Alguém consegue ir lá no Facebook Colocar um biquíni fio dental Ou uma roupa bem sensual da academia E tirar foto mostrando decote, bumbum empinado Você não Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa Ele tem um cuidado maior com você do que com as outras Porque ele já identificou que você é a igreja Alguém consegue ir Amar, chorar, calabar E lá na cara de pau Entregar um cheque O cheque volta Ele vai em outro lugar Entrega outro cheque O cheque volta E ele não faz nem questão de pagar Não está preocupado Mas você não consegue Por quê? Porque o Espírito Santo tem um cuidado maior com você Alguém consegue ir no mercadinho Ir lá fazer compra Fiado o mês todo E quando recebe Vai lá no mercadão E deixa a conta lá Mas você não consegue Você vai lá no mercadinho E paga a sua conta Por quê? Porque o Espírito Santo tem um cuidado maior com você Tem moça que consegue ir na escola Encontrar alguém lá e ficar No retiro ficar No shopping vai lá e ficar Quando Jesus voltar vai ficar também Mas você não consegue Por quê? Porque você é lavado e remido O Espírito Santo não deixa O Espírito Santo cuida de você O Espírito Santo te guarda O Espírito Santo te protege Tem rapaz que consegue ir na academia Ficar musculosão Nada contra Se for pra saúde Mas põe uma camisa Agora vê A lenda mostrando os peitos Tira foto Anda por aí Se exibindo Mas você não consegue Por quê? Porque o Espírito Santo tem um cuidado maior com você Porque você vai morar na glória com Jesus Cristo O Nazareno Aleluia Deus não deixa você fazer uma série de coisas Que alguém faz Porque o cuidado dele com você é maior Porque você é cidadão do céu Você vai morar no céu Glória Ele está cuidando de ti Ele está cuidando de ti Ele está cuidando de ti Alguém consegue mentir na maior cara de pau Mas você não consegue Porque ele cuida de você Alguém consegue falar da vida dos outros Mas você não consegue Quando chega lá na sua casa Começa a falar Você fala Aqui na minha casa Não se fala mal de pastor Não se fala mal de ninguém A minha casa é casa de oração Aleluia Tem pregador por aí Que ele consegue botar uma calça de couro Arrochadinha Anda rebolando Eu não consigo Porque o Espírito Santo não deixa Deus é rigoroso, irmão Essas coisas Deus não Eu não creio Não dá pra crer Não dá pra crer não Eu já falei Pode até me chamar De bob esponja Calça quadrada Mas minhas calças É de macho Aleluia É porque tem uns Tem uns rapaz delicadinho Por aí, irmão Tem umas irmãs Que você fala com ela Pai do Senhor, irmã Ela Pai do Senhor, varal O inimigo está querendo inverter os valores Mas a igreja de Cristo tem princípios Porque Deus não falhou na sua missão Jesus também não E o Espírito Santo jamais falhará Ele vai adornar essa noiva Ele vai entregar ela Lavada, remida Com vestes brancas Oh, glória Seja dado o nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Parece que todo casal que casa Entra numa prova financeira É incrível isso, né? Aí, eu Novo de casado E quer ver a varoa Ficar nervosa Chateada Triste Ela não poder arrumar o cabelo dela Minha esposa Chegou em mim Amou Eu disse que foi, meu bem Só tem um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão E Meu shampoo acabou Meu condicionador também Olhei pra ela Será? Ela disse Eu lembro que eu dobrei o joelho Assim na beira da cama Eu dobrei o joelho Ele falou Senhor Deus Segundo sua grandeza É quem suprirá Todas as nossas Necessidades Ela falou amém E minha esposa Ela gosta de acompanhar As irmãs de círculo de oração No outro dia Era uma quinta-feira de manhã Minha esposa foi pra consagração Com as irmãs Aí ela foi pra lá Quando Eu pensei que não Minha esposa chegou Aí ela saiu Correndo Nem falou comigo direito Entrou e foi lá na geladeira Abriu o congelador Olhou E começou a chorar Eu falei o que foi Ela disse nada não Mas depois eu fiquei sabendo Ela estava no culto E uma irmã lá da igreja Profetizou pra ela Falou Olha Tem um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão E um pouquinho de salsicha No congelador Mas ainda hoje Deus vai transbordar Seu celeiro E ela não lembrava Da salsicha Quando ela entrou Que ela correu lá Que ela viu a salsicha Ela morreu de chorar Mas ela não me contou Aí Quando foi a noite Eu fui pregar E a gente vem De uma formação Que o obreiro Quando ele está na prova Ele veste o melhor terno A melhor roupa Se precisar Põe até um gel no cabelo Que é pra ficar mais firme Do que nunca E você vem E prega Irmão E aquele dia eu fui Eu falei Eu não estou nem aí pra prova não Jesus vai E eu comecei a pregar Eu sempre fui barulhento pregando Eu costumo dizer Que eu conheço muito pregador Mas eu Jesus me chamou pra gritar E eu grito e dá certo Graças a Deus por isso Aleluia E eu pregando Irmão Pregando 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 E aquele dia eu preguei Irmão Usei todos os pregos Que eu tinha numa pregação só Pensa irmão Preguei demais Naquele dia E a glória desceu na igreja Igual vai descer aqui Já já Quem acredita nisso Levante a mão da glória Aí Foi uma glória Quando eu terminei Na época eu não tinha carro Aí Um irmão chegou Parou Disse assim Vai lá no pastor E diga que ele não precisa Te deixar em casa não Não vamos te deixar em casa Parou um carrão assim bonito Eu falei Amém Falei com o pastor Pastor não precisa Me deixar não Que o irmão Parou aqui Ele vai me deixar em casa Aí levaram a gente Pra um restaurante chinês Embora eu não goste Comida chinesa Mas levaram Poderá o senhor Preparar uma mesa no deserto Ele é especialista nisso Aí a gente foi Jantamos no restaurante chinês Aí foram deixar a gente em casa Quando eu fui entrando Ele falou Opa irmão Pera aí Eu disse que foi Ele vem cá Começou a descer Sacola de compra Sacola de compra Sacola de compra Sacola de compra Aí ele disse assim Eu estava em casa Deus falou comigo Vá lá E faça 700 reais De compra Para o meu servo Aí ele disse Que estava voltando Ele ouviu os gritos E disse Aquele grito é do Gabriel A esposa falou É não Ele disse É eu conheço O grito do Gabriel Quando parou o carro Lá na frente Era eu Aí ele levou a gente em casa Aquele dia A gente foi descendo Sacola Sacola Encheu a geladeira Encheu o armário Não coube A gente teve que mandar Dar coisa para a minha mãe Para a tia da Natália Aleluia Aí a gente foi contar Tinha 12 xampu E 12 condicionador Para honrar a glória Do Deus Todo Poderoso Minha mãe foi trabalhar Em um local E do nada Ela adoeceu E as pernas dela Travou Ela sentia muita dor Nas pernas E não conseguia andar Ligou para mim Eu fui lá com minha esposa Chegamos lá Minha mãe Meu filho Eu não estou conseguindo andar Fizemos uma oração Oramos Fomos embora Três dias se passaram Minha mãe me ligou de novo Meu filho Eu não estou conseguindo andar Sete dias Minha mãe me ligou de novo Meu filho Eu não estou conseguindo andar Cheguei lá na casa da minha mãe Quando eu vi minha mãe Eu não estava querendo mais Nem visitar minha mãe Ela falou Tudo que eu menos queria Na minha vida Era depender dos outros Até para tomar banho Eu não posso levantar Para fazer meu café Aí passou três dias Eu falei Aí mãe Ela nada Dez dias tinham se passado Aí eu falei Não, eu tenho que fazer alguma coisa Liguei para uns amigos E falei Vamos comigo Entrar em um propósito De três dias Vamos Eles foram comigo Eu expliquei a situação da minha mãe Ficamos três dias Em um local reservado Orando E buscando a Deus Com três dias Era aproximadamente Meio dia Eu já estava azul De fome Eu ia sair Já do propósito Eu tive um pequeno sono Eu estava acordado E dormindo ao mesmo tempo Eu tive uma revelação Eu tenho certeza Que é uma revelação Eu vi uma garrafa de mel O nome da minha mãe dentro Uma bacia com farofa E quando eu olhei Eu vi a mulher Que trabalhava Onde minha mãe foi trabalhar Lá fazendo aquela macumba Eu assustei Eu fiquei olhando Meu Deus Fizeram uma macumba Para minha mãe Na hora Eu vi Na visão Eu não vi um rosto Mas eu vi um homem De branco Aproximadamente Três metros Descendo com a espada Na mão E ele em forma de X Ele destruia a macumba Assim Quebrava aquela macumba Aí eu despertei Assim Aí eu falei para os meninos Podemos encerrar o propósito Deus nos deu vitória Ele falou o que foi Eu falei Eu acabei de ter uma revelação Assim, 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 assim Subimos para casa Peguei minha esposa Fui visitar minha mãe Quando eu cheguei lá Minha mãe estava do mesmo jeito Liguei para a patroa da minha mãe Falei Olha Deus Me deu uma revelação Assim, assim, assim Ela falou Bezerra Tu não vai acreditar Eu falei o que foi Ela disse Rapaz A mulher pegou uma espécie de lepra No corpo Já fez exame 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 E não descobre o que é Eu falei Meu Deus A macumba voltou para a mulher Deus não era para fazer isso não Jesus Era para o Senhor salvar ela Eu não pedi isso não Mas irmão Quem mexe com o servo de Deus Está tocando na menina Dos olhos de Deus É perigoso Não mexe com o crente Não mexe com o crente É perigoso Eu estou vendo esse povo E aí Grita aí Jesus é travesti Vocês vão ver o que Deus vai fazer com vocês A mão de Deus Ela é perigosa Irmão Horrenda coisa É cair nas mãos Do Deus Altíssimo Aí o que acontece Eu peguei Desesperado Quinze dias Já minha mãe sem andar Tem uma irmã lá Da nossa igreja Na época que eu morava no Brasil Irmã Valdirene Maranhense Pense em uma assembleiana Aquelas do coque Ela é enjoada Ela quando vai pregar Eu falo Valdirene Tu vai botar as irmãs Tudinho para correr Ela fala Essas mulheres Tem que virar crente Ela é desse jeito A última pregação Que eu vi dela Ela falou E aquela mulher Enxugou os pés de Jesus Com cabelo Ela falou Essas mulheres Vé de hoje Não ia ter nem cabelo Para enxugar os pés de Jesus Porque corta tudo Ela é desse jeito Irmã Valdirene Mas tem uma coisa Quando ela pega o microfone E começa Da linda Que pedir senhorinha Do cabelo branco E falou Estamos descendo aí agora Fomos para a casa da minha mãe Entramos Fechamos o quarto E começamos a orar E a gente foi orando 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 E minha mãe chorando ali Aleluia E a gente orando Orando Daqui a pouco Valdirene falou Sentir de Deus De cantar três hinos E ela cantou três hinos Que eu nunca vou esquecer Na minha vida O primeiro Ela começou Comprado Com o sangue De Cristo Alegre Ao céu Sim eu vou Nunca mais Cante um hino Da arpa Só por cantar Nunca mais Faça isso Se você já fez Alguma vez Esses hinos Tem uma essência Do céu Foram feitos Em tribulação Debaixo de lágrimas Aí ela cantou o segundo Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos Sim Aí o terceiro hino Foi pra acabar Com o satanás de vez Ela começou a cantar O homem de branco Está passeando Aqui dentro Do quarto Quando eu pensei Que não tinha velhinha Marchando pra todo lado Valdirene veio de lá Botou a mão na perna Da minha mãe Disse macumba Desgraçada Em nome de Jesus Sai Minha mãe levantou Na mesma hora Pra honrar a glória Do Deus Todo Poder O meu Deus ainda opera Ele ainda opera Ele ainda opera Ele ainda opera Receba azeite agora 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 Já Aaaaaah Aaaaaah Obrigado.